Vocês já estão percebendo, né? Estou num local meio diferente. Enfim, alugamos uma casa e hoje eu vou mostrar ela pra vocês, né? Fazer um tour por ela vazia e depois a gente vai estar lavando. Mas não vai ser nesse vídeo, vai ser em outro vídeo, tá? Vou virar a câmera pra mostrar a casa direitinho pra vocês. Estando entrando na casa... Deixa eu fechar. Daqui do cantinho, ó, que é a sala, aquelas coisas que a gente vai lavar a casa. Aqui já fica a janela. Ó. Aqui é o primeiro quarto. Não é nem grande e nem pequeno ele, ó. Tá vendo? Aí aqui vai ficar a cama e as coisas do bebê. Deixa eu abrir essa janela. Vai ficar a cama e as coisas do bebê. Lá é um beco, depois eu vou mostrar pra vocês. Aí eu tô pretendendo deixar o berço, a cômoda e o guarda-roupa. E a banheira com trocador aqui. E a minha cama aqui. Mas eu não sei ainda. Porque eu vou ver no dia que... Eu vou ver no dia que a gente trazer os móveis, né? O dia da mudança. E esse quarto, né? O primeiro quarto. É assim. Aqui do lado já é um corredor. Que dá acesso ao próximo quarto. É a sala de jantar e a cozinha. Tem um corredor aqui. Aí tem um quarto. Ó. Esse quarto é bem pequenininho. Vou ligar a luz pra vocês verem direito. Ele é bem pequenininho. Então aqui vai ser o estúdio de Ronaldo. Né? Porque eu tava pensando em colocar as coisas do bebê aqui. Só que ia ficar muito longe do quarto. Pras noites, né? Então eu decidi que aqui vai ser o estúdio. Onde ele vai gravar, né? Porque não tem muita coisa, né? Ele vai aqui. Vai ficar a mesa do computador. A cadeira. Gâmbio, né? Enfim. Vai ficar as coisas de gravação dele aqui. Quando estiver tudo arrumadinho no dia. Eu faço um tupelo aqui pra vocês verem. Aí aqui é onde vai ser o estúdio. Aqui seria a sala de jantar. Que eu não sei o que vai ficar aqui ainda. Aqui já é a cozinha. Não é tão grande e nem tão pequeno. Aqui tá o roteador, né? A internet que eu vou colocar, já coloca. Já vi com roteador. Mas ele falou que eu também posso estar colocando o meu. Aí eu vou ver quando a internet chega aqui. Tem essa negócio aqui que eu não sei pra que é. Aqui é a bolsa da minha mãe. Tem esse escorredor aqui. E aqui é a minha bolsa. A pia é assim. De inox. Aqui tá essa cerâmica na frente da pia. Aqui é o bequinho que eu falei pra vocês. Eu vou mostrar ele. Ó. Gente, olha o tamanzinho da porta. Aí tem um bequinho, ó. É assim. É um bequinho. Ele lá é fechado, né? Só é um beco mesmo. Ó. E aqui tem esses negócios. Depois a gente vai tirar esse mato. Aí, deixa eu fechar. Não, vou deixar aberta pra entrar um adem de casa, né? Ah, ali tem mais uma janela. Ali tem uma porta. E aqui é o banheiro, né? Que é dessas portas assim. Que eu não sei o nome. Banheiro normal, né, gente? Vasa privada. A pia com esse negócio aqui. E o box, né? E o banheiro normal. Chuveiro ali, o trem ali. Espelho ali. Esse negócio aqui. E luz, né? E o negocinho. Aí, o banheiro é assim. É bem pequenininho o banheiro. E o quintal. Aqui é a área de lavar roupa, né? Tem os varal que minha mãe já tirou a roupa e botou outra roupa pra me ajudar a lavar a casa. Tem grade. Acho que na casa inteira. Tem essa tomada aqui. Essa sandália da minha mãe. Que ela tirou, usou outra. Tem essas coisas aqui. O último inquilino deixou, né? A pia de lavar roupa, normal. Aí, tem o muro, né? Tem um quintal. Que falta dar uma limpada. Aquela negócio ali, ó. Ela vai mandar o rapaz vir buscar. Aquela antena, né? Que tá quebrada. Tem um quintal. O quintal ali não é grande. E nem é tão pequeno, né? Daqui, ó. Da área de lavar roupa, ó. Dá pra vocês terem uma noção. Né? Aí, o quintal é assim, gente. Depois aqui, a gente vai mandar alguém limpar, né? Que eles bateram o remédio. E a gente vai limpar depois, né? Ó. Ah, e o fundo da casa, ó. Ele é assim. Aí, a casa é basicamente que isso, gente. E a casa, minha gente, é basicamente que isso, tá? Não é uma casa tão grande e nem tão pequena. Tá essencial só pra mim, o Ronaldo. Ronaldo é meu marido. E o bebê é essencial, tá? E a casa é alugada. Eu já falei pra vocês, né? A casa é alugada. E é isso, amores. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchauzinho e até o próximo vídeo.